Muita gente se pergunta por que os professores universitários, não só das universidades públicas, na sua esmagadora maioria, apoia o PT e a esquerda. Eu dou duas respostas. A primeira, um pouco mais profunda, é a seguinte. Porque a esquerda é uma seita, é uma forma de religião, é uma forma de obsessão. E essas pessoas que são uma espécie de herdeiras de um messianismo sem Deus, em que Deus é a história e eles são os apóstolos do bem, da história perfeita, eles ao aderir a essa seita chamada socialismo, comunismo, como você queira, ao aderir a essa seita, eles sentem que eles são pessoas do bem. É mais ou menos como se eles se olhassem no espelho e vissem a cara de Jesus do outro lado. Então, a primeira causa para esses professores todos, na sua maioria, aderirem à esquerda, é porque isso produz uma auto-percepção orgulhosa de que eles são e estão do lado do bem. E como todo mundo que já estudou um pouco de história da filosofia moral, ou mesmo história da santidade na tradição católica, sabe que todo mundo que se acha do bem, na realidade, é do mal. A outra causa, é um pouco mais prosaica, é porque você ser de esquerda, e no caso defender o PT e as séclas, você na realidade faz parte de um grupo, de uma networking, e nessa networking você tem amigos, você tem verba na universidade para pesquisa, você tem mais fácil passar alguns concursos, seus orientandos têm mais chance de inserção no mercado, você é convidado para falar em congressos e colóquios, você tem poder nos colegiados, ou seja, enquanto a primeira razão é uma razão, digamos assim, mais psicológica, porque esses professores querem se sentir parte do bem, a segunda razão é uma razão, digamos assim, mais sociológica, porque fazendo parte dessa networking da esquerda, dentro das universidades, eles têm mais poder. Portanto, a segunda razão prova que a primeira é falsa. Eles não aderem a essa utopia de que existiria um mundo perfeito, e eles estão realizando esse mundo perfeito. Eles aderem a isso, inclusive, para ter um monte de alunos que os seguem, gostam de ser gurus deles. Mas a segunda causa prova que eles não são santos. Eles aderem à esquerda porque eles sabem que assim eles vão ter mais poder dentro da universidade. Portanto, essa adesão é uma forma de corrupção do caráter. Mas a segunda causa prova que eles vão ter mais poder dentro da universidade.